A pequena Maitê Sofia Soares da Silva, de apenas seis meses de vida, estava internada há cerca de dez dias em um hospital particular aqui da cidade de Patos de Minas. Na tarde desta quarta-feira, ela não conseguiu vencer essa luta para sobreviver e acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. O corpo da criança foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, onde foram feitos os exames que comprovaram que a causa da morte foi por traumatismo crânio encefálico, um TCE. De acordo com as informações apuradas até o momento, no dia dois deste mês, lá no residencial Pisolato, no Alto da Serra, essa menina estava aos cuidados de um casal. Foi deixada pela família aos cuidados deste casal e, à tarde, no dia dois, ela teria caído. Não se sabe como esse acidente aconteceu, mas ela estava com sangramentos, ela foi levada pelo SAMU até o hospital, mas não evoluiu bem, de acordo com o tratamento nesses dez dias de internação. Nesta segunda-feira, a polícia civil foi até a casa onde os fatos aconteceram para realizar uma perícia, dias depois do fato, só que nada normal foi encontrado na residência. Desde a época dos fatos, estava sendo acompanhado, inclusive, pelo Conselho Tutelar de Patos de Minas e o Ministério Público na área da Infância e Juventude, que é o Estatuto ECA. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil de Patos de Minas, que vai investigar se houve negligência, se houve algum tipo de crime ou se realmente foi apenas acidente. Enquanto toda essa situação ainda não é apurada, a gente dá as condolências para a família, esse momento tão difícil, uma criança de apenas seis meses de vida, uma bebezinha que acabou falecendo na tarde desta quarta-feira aqui na cidade de Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro e Direto para o Jornalismo da MTV.